Quando nossa liberdade é ameaçada, exercitá-la em seu máximo se torna tão importante quanto respirar. Esqueça as palavras. Épico, lendário. Toda aventura começa com um risco. Alguém quer se perder. Esse é muito relativo, né? A gente tem mais uma hora e meia de caminhar da noite, gente. Vambora. Eu não tenho medo de pilotar, eu não tenho medo de velocidade. Eu tenho medo de fazer tricô no sofá e sofrer de calorão de menopausa. Ser livre não significa você aflicionar alguém através da sua liberdade. Deixa eu levar o ponte no hospital. Dois amigos partindo em busca do real significado da palavra liberdade. Eu tô com muito medo que seja o final da viagem pra mim. E você? Você se considera livre? E você? E você? A CIDADE NO BRASIL